Olá pessoal, bem-vindos a Tracheira Violenta, eu sou o Sr. Presas, esse é Cthulhu FALA POVO E o filme da vez é Aquarium of the Dead, e na tradução livre é o Aquário dos Mortos Foi um filme dirigido por Glenn Miller, que eu acho que é um cara mais conhecido por ter sido músico de jazz e swing nos anos 30 Até ele desaparecer nos anos 40 através do canal da mancha de avião Glenn Miller, que fez aquela música famosa que é algo tipo É o nome dele, tá aqui Então você tá me dizendo que esse filme foi dirigido por um músico de swing de 117 anos de idade Que forjou a própria morte nos anos 40 pra viver em anonimato E ele resolveu quebrar esse anonimato 80 anos depois pra lançar um filme sobre peixe zumbi Sim Ok, faz sentido E o filme estrela Vivica A. Fox, mais conhecido por seu trabalho em Kill Bill Vol. 1, do Quentin Tarantino É uma pessoa de gosto refinado, porque quem é Tarantino perto dessa verdadeira obra cinematográfica que ela tá atuando agora? E a gente tem que falar por que esse filme é tão maravilhoso, não é, Sr. Presas? Bem, pra começar, esse filme é uma produção do Oz Island A empresa é famosa por dirigir filmes de orçamento baixo Principalmente filmes mockbusters, que são versões mais escrachadas de filmes famosos Ou eles produzem também vários daqueles filmes sem sentido de tubarão As franquias mais famosas, como Mega Shark, Tubarão de Várias Cabeças e o Sharknado São todas produções do Oz Island É uma empresa que faz filmes ruins e que sabe bem disso Mas Aquarium of the Dead é um filme que revolucionou o mercado de filmes de animal assassino ruins Porque é um filme que obviamente tem uma temática aquática Mas dessa vez nós temos muito mais representatividade de vida marinha Não é um filme de tubarão assassino Até porque ninguém aguenta mais tubarão Já fizeram tubarão de todo jeito Então é hora de mostrar quem realmente manda no mar Polvos! Você por acaso esqueceu de Octopus 2 Cthulhu? É um filme de polvo Tem até uma estátua da liberdade aqui na capa sendo atacada por um polvo Que com certeza está anatomicamente correto Guarda esse DVD senhor presas Eu nunca mais quero olhar por essa atrocidade na minha vida Mas não são só polvos que tem nesse aquário Tem todo tipo de vida marinha indo atrás dos humanos Tem crocodilo Tem caranguejo E tem até uma morsa Mas é aquilo né Ainda é um filme do Asylum Então tem toda a falta de qualidade que você espera de uma produção dessas também Mas antes de falar mais dele Vou pedir pra vocês se inscreverem no canal Se vocês não foram inscritos ainda Comentem aí embaixo se vocês já assistiram O Aquário dos Mortos E o que vocês acharam desse filme Deixem aí recomendações de filmes pra gente falar aqui do canal De preferência que tenham criaturas marinhas também E também já vou deixar aqui liberado O aviso de spoilers Porque esse é um filme da Asylum E eu não sei porque que alguém se importaria com spoilers De um filme da Asylum É meio óbvio tudo que vai acontecer nesse filme As melhores partes estão no trailer de qualquer jeito Então Vamos à trama A trama não tem muita Mas eu posso tentar explicar o que acontece O filme se passa em um aquário marinho Um lugar cheio de peixes e outro tipo de vida marinha presos nos tanques Quando chega um remédio estragado que os biólogos usam no polvo E pronto O polvo vira um zumbi E depois que o polvo vira um zumbi Os humanos não tem nem mais chance O polvo sai andando pelo aquário Infecta todos os animais E agora tem toda uma fauna marinha bolada Querendo matar os humanos E claro, o sistema de segurança tranca todos eles lá dentro Então eles estão lá Presos dentro do aquário Com várias criaturas zumbis Ah, como o jogo virou, não é mesmo? Eu devia começar falando que eu achei isso aqui surpreendentemente bem filmado Para um filme do Asylum Até que tem uma fotografia bonitinha Ele aproveita as cores e luzes do aquário em alguns planos Mas a direção não é nada demais Tirando uma tentativa de plano-sequência falso Que acontece no começo Eles nem tentam fazer alguma coisa mais interessante visualmente E sem falar que a Vivica Fox Claramente foi gravada num dia diferente Porque ela quase nunca interage com nenhum dos outros personagens Ela sempre está em um lugar diferente E às vezes quando ela aparece no mesmo lugar Ela não está no mesmo plano Uma coisa que eu acho feia É que eles parecem que estão economizando nos efeitos digitais Em algumas cenas E isso pra mim é novidade em filmes da Asylum Muita cena de ataque aqui É gravada em um ponto de vista canastrão da criatura Então a gente só tem um plano de gente gritando E a cena corta O que é meio frustrante Às vezes não darem pra entender direito o que aconteceu Mas pelo menos o roteiro é direto ao ponto Logo na primeira cena já tem o polvo atacando as pessoas E foi isso que a gente veio ver Eu não achei direto ao ponto assim não A morsa demora uma hora pra aparecer Aí são prioridades, senhor presas Eles claramente decidiram que o polvo é mais interessante do que a morsa Afinal, o polvo claramente é o líder dos animais zumbis aqui Ou não Às vezes a morsa zumbi só é mais famosa que o polvo E por isso ela só faz uma ponta no filme O polvo não tem mais o que fazer e por isso aparece o filme todo Bem, como é de se esperar nesse tipo de filme O roteiro não é exatamente um ponto forte E tem muitas cenas que parecem que eles só estavam fazendo qualquer coisa que dava Tem muitos personagens nessa trama E ao contrário de outros filmes do Asylum Que ficam colocando os personagens em situações estúpidas Pra morrer pra tubarão Aqui a maioria deles fica vivo até os últimos 20 minutos de filme E por causa disso, boa parte da trama é só um grupo de personagem perdido Falando, nós temos que continuar andando E aí eles continuam andando pelo aquário vazio Até onde o meu entendimento de humanos vai Eles não conseguem atravessar paredes Esse filme é uma contradição enorme Porque ao mesmo tempo que ele fala que os humanos estão presos em um setor do aquário Eles estão sempre arranjando jeito de ir pros outros setores do aquário Tem inclusive uma cena que eles tem que passar por um duto de ar E uma das personagens não vai junto Quando perguntam pra protagonista, ela fala Ah, ela vai pegar outra rota Sendo que eles acabaram de estabelecer que o duto era a única rota Eu achei que isso ia preparar pra algum tipo de reviravolta mirabolante na trama Mas não Ela só aparece de novo na próxima cena Com um grupo como se nada tivesse acontecido Acho que a atriz só não foi nesse dia Mas esse filme levanta muitas perguntas, Cthulhu Por exemplo Por que o aquário tem uma placa visão do que tá fechado Por causa de covid-19 Mas nenhum dos personagens do filme usa máscara Ou fala algo sobre a pandemia Eles provavelmente não podiam tirar a placa e gravaram lá mesmo assim Ou por que os caras que falam que não tem como pular a cerca elétrica Não usam os latões de lixo que tão no fundo da cena Pra tentar pular a cerca elétrica Porque eles são burros Porque o aquário desse filme tem uma cerca elétrica Porque eles são burros e inconsequentes Inclusive uma cerca elétrica virada pra rua Sem o aviso de que ela é uma cerca elétrica O polvo deve ter tirado o aviso dali antes da cena Ele provavelmente achou o que daria pra matar mais gente A galera ia chegar de fora Tocar na cerca E ser eletrocutada Porque polvo é um bicho muito inteligente As atuações do filme vão de ok a horrorosas É o clássico Asylum Tem um pessoal aqui que gagueja no meio da fala sem querer E eles deixam no filme porque ele só não se importa Os personagens que mais funcionam são os dois figuras cômicas Que é o cuidador do aquário Hipster e o cliente Os dois tem diálogos engraçados E dão umas pontadas em outros filmes da Asylum até O cliente do aquário é um personagem esquisito Porque ele tá fazendo uma tour guiada no aquário Sozinho no aniversário dele Ele se deu isso de presente? Eu não sei, só me parece meio deprimente Sabe quem mais passa aniversário sozinho no aquário, senhor presas? Os peixes! Então eu acho justo Acho que todos os humanos tinham que passar aniversário sozinhos Dentro de um aquário também Mas eu gosto desse personagem Porque logo no começo do filme Estabelece ele como fã de morsas E ele insiste que uma morsa venceria de um tubarão na porrada E ele tá certo Eu já estive em situações de brigas com tubarões Que eu saí vencendo Mas se o cara é fã de morsa Por que a morsa mata justamente ele no final? Olha Cthulhu Se você prestar atenção na cena Você vai ver que a morsa não bate em ninguém por vontade própria O cara tava indo atacar a morsa zumbi com um machado E ela mata ele em legítima defesa Então a morsa tava no direito dela? Com certeza Se você é fã de alguma coisa Você não ataca essa coisa com um machado Então acho que esse personagem não era tão fã de morsa assim Quer saber? Eu não gosto mais dele O hipster é um tipo peculiar de personagem Porque ao mesmo tempo que ele é a figura cômica Ele também é o babaca transão do grupo E um dos culpados pelos animais zumbis Você acha que ele vai morrer Mas na real ele é um dos que sobrevive ao filme O que é diferente de filmes desse tipo Tem até uma cena que ele começa a passar mal Você acha que ele foi infectado por um caranguejo zumbi E que ele vai virar um zumbi também Mas aí ele só toma uma aguinha e volta ao normal E essa cena não serviu pra nada Tem a personagem da cientista Lora Que é uma atriz bem canastrona Ela tá distoente porque ela tá fazendo a maluca o filme todo E é uma atuação muito forçada A utilidade dela na trama é ser uma professora em redo E ela não faz muita coisa Ah, mas todo mundo é professora em redo nesse filme Todo mundo para pra explicar a trama em algum momento Até a protagonista Que aliás só tem isso de caracterização também Ela é o personagem menos memorável E olha que eu tenho uma memória de 5 milhões de anos Além deles tem o personagem do senador Mala Que não faz nada e é comido pelo povo E a secretária do senador Mala Que é uma personagem bem estúpida Porque ela morre por uma estrela do mar Como isso é possível? Estrela do mar é um bicho chato, certo? Mas morrer por estrela do mar? Na moral, só o humano mesmo O pior é que todo mundo deixa estabelecido Que essas estrelas do mar são perigosas E aí ela é mordida por uma E fica carregando a estrela do mar zumbi por aí Igual um piercing Sem avisar pra ninguém Sendo que ela sabe que é um negócio mortal Sério, ela merece um Oscar de personagem burro O filme todo merece um Oscar de estupidez Ou qualquer prêmio do Globo de Ouro Que já é um bom equivalente Aliás, Cthulhu, você sabia que essa atriz Fez uma participação em Titanic 2? Titanic 2? Fizeram outro? Ah, para Eu vou ter que afundar essa merda de louco Ah, e tem a Vivica Fox Ela faz a segurança do aquário E o que ela faz no filme É que você acha que o polvo matou ela na metade da trama Mas aí ela aparece depois Só pro polvo matar ela no final da trama E agora vamos falar da nossa área de especialidade Que são as criaturas marinhas É um filme da Asylum, então vocês já sabem Os efeitos digitais são horríveis O que mais parece preguiçoso É que nada no modelo dos animais Indica que eles são zumbis Tudo que eles fizeram foi abaixar a saturação Para eles ficarem mais cinzas Inclusive, cuidado, senhor presas Parece que você é um zumbi agora Oh, nooooooo Às vezes eles até arriscam que parecem ser efeitos práticos Quando os bichos estão próximos da câmera e bem desfocados E pra dar o crédito O único efeito de animal zumbi que eles fazem aqui Até que fica legal Que é o golfinho Mas eu fiquei surpreso Que eles tiveram a audácia de terminar o filme Com um aviso Dizendo que nenhum animal foi machucado nas filmagens Como se alguém fosse acreditar Que esses animais são de verdade Machucado não, mas Ofendido eu fui E muito Mas já que você mencionou o golfinho Vamos começar por ele É uma grande decepção na verdade Porque ele começa com um destaque na trama A cientista tinha até um nome pro golfinho Parecia se importar com ele no começo Mas aí eles só matam um cara qualquer E depois somem do filme Ninguém nunca mais nem menciona ele Tem a cena inevitável com tubarões Mas eles fizeram uma coisa bem diferente do comum De filmes da Asylum Os tubarões na verdade estão fora da água E não podem fazer muita coisa Eles só mordem os personagens Enquanto eles tentam passar por cima deles E aliás Por que eles passaram por cima da cabeça? Os tubarão maco podem ter até 4 metros de comprimento Por que os humanos não passaram por cima do rabo? Pra não arriscar colocar o tornozelo Do lado de uma boca zumbi com 50 dentes? Ah, não dá Os humanos aqui são muito burros Eu gosto da ideia de um peixe zumbi fora d'água Porque é isso, né? Se ele ficar fora d'água Ele vai morrer Mas ele é um zumbi Ele já morreu Se você for pra pensar É um destino pior do que morrer só Porque esse peixe zumbi Vai ficar pra sempre saltitando Igual um Magikarp ali Aí a gente tem um crocodilo Que é um modelo 3D ok Mas que não faz nada no filme Ah, eu tô percebendo um padrão aqui Ele segue os personagens o tempo todo Tá sempre ali atrás deles Mas nunca interagem Parece o jacaré da lagoa da Pampulha Cada vez mais gordo e mais tranquilo Ele só tinha uma animação do croco de landando Não tinha uma animação dele atacando também E aí tem os caranguejos Que são os animais que mais atacam os personagens E os únicos com os quais os protagonistas lutam de volta Quer dizer Os personagens batem nos caranguejos e nas estrelas do mar, né? Do resto eles fogem Típico Os verdadeiros heróis dessa história são os caranguejos Que veem essas criaturas que tem quatro vezes o tamanho deles E mesmo assim decidem cair pra porrada E as estrelas do mar? Elas não Elas são chatas mesmo Carrapato do mar essas daí Eu tô tranquilo dormindo E quando eu acordo eu tô cheio de estrela do mar no braço Hã? Bichinho chato Eu acho que o filme representou muito bem isso, inclusive Eles tão de parabéns aqui Eu gosto da presença delas aqui Porque elas não tem cérebro Cria esse paradoxo Como você mata um bicho zumbi Que não tem cérebro? E aí nós temos o polvo O arquiteto do mal O líder dos zumbis Ele é muito inteligente Ele é o que mata mais humano E ele sabota até o computador do lugar Ele é ótimo E ele morre eletrocutado no final de um jeito bem estúpido Ei, ele morre Mas pelo menos ele matou quatro ou cinco humanos Quantos que você matou? Matou um cara só Minha conta ainda tá maior Matei cinco, morri um Você tá empatado com um golfinho E com os raios lá das Estrelas do Mar A Morsa aparece em duas cenas só E ela tem a pior animação de todas Não é nem um pouco natural Porque a Morsa tem muita dobra Muita gordura pra animar Então ele fica só parecendo ali um objeto 3D pulando Mas pelo menos a Morsa é responsável pela melhor morte do filme E tem uma animação só pra isso É uma morte que dá pra entender o que que rolou ali A Morsa enfiou as presas no cara O seu polvo pode dizer o mesmo com tudo Ah, desculpa senhor presas Eu não te escutei Por causa do som dos gritos de todas as pessoas Que o meu polvo matou nesse filme Eu acho curioso que nos filmes Os personagens matam o polvo Abrem a porta do aquário E vão embora como se tudo tivesse sido resolvido Mas todos os outros bichos zumbis Estão vivos lá dentro ainda Ou mortos vivos lá dentro Como quiser Senhor presas Eles mataram o polvo E o filme acabou Ele era o vilão Ninguém liga pros outros bichos Ah, mas eles deviam ligar Isso é roteiro fraco Ele apresenta vários animais zumbis Que nunca mais voltam E que eles nem se dão a decência de matar Eu espero no mínimo que saia Um Aquarium of the Dead 2 O Retorno da Morsa Zumbi Mas espera mesmo Será que isso ia melhorar em alguma coisa? Provavelmente não Ia ser só a mesma merda Só que diferente Igual todos os filmes da Asylum Mas enfim pessoal É isso que é o Aquarium of the Dead Se você gosta de animais marinhos Você talvez goste desse filme Mas tem que ir já pensando Que é um filme da Asylum Cheio de efeito ruim De gente burra E com muitos momentos Em que nada acontece A categoria que a gente coloca É uma tracheira Mas ainda melhor Do que Octopus 2 Ah, mas até aí Couto, qualquer coisa vai Os Re 1991 Podemos Quando componentes Mais Coronavirus Coisas 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 Coisa Coisas Coisa Coisas Coisas